outro camarada, Zé Diadão arrumou eu pra poder fazer cancela pra ele aqui bom dia pessoal, eu estou aqui com o capinteiro Zé Pintinha Zé Diadão chama outro capinteiro fazendo a cancela aqui e eu sou aqui um capinteiro de fazer uns emendos mas não sou um profissional não aí ó, Zé Pintinha aqui está fazendo as cancela aqui pra nós é, nós não garra não, se precisar nós agite alguma coisa e ó, nós estamos precisando de embarcar uns bolhos aqui nós estamos aqui quase montados, nós estamos dependendo só de parafusar acabar de planosar pra nós montar outra não, esse capinteiro aqui é o capinteiro de mão cheia aí ele fica aí falando que não sabe Zé Pintinha, nós estamos aqui fazendo as cancela pra nós colocar aqui nesse nesse embarcador que nós estamos precisando de embarcar uma boiada aqui fazer tudo, fazer cancela, fazer currar currar, não dá segura uma boiada, quebrou a cancela ali pois é, a cancela acabou quebrando é, mas aí aí nós estamos fazendo eu vou agarrar aqui mais mesmo fazendo as cancela aqui que é pra nós embarcar uns boi daqui a pouco os boi já estão presos ali na casa de currar a cancela aqui que os boi acabou quebrando ela e nós vamos embarcar os boi aqui hoje e tem que fazer essas cancela daqui até 5 horas nós vamos embarcar hoje no dia 31 de março aqui ó, a boiada já está aqui presa aqui ó a boiada de Zé de Adão uns boizinhos quatro boi tem uma vaca aqui, mas ela não vai ser embarcada não essa bezerra também não, é só esses boi aqui a gente está fazendo, o capinteiro está ali consertando as cancela que é pra gente estar embarcando esses boi a gente tem que embarcar eles até 5 horas da tarde que é a hora que o caminhão vem aquele capinteiro vai ter que trabalhar demais hoje cancela que eles quebraram o capinteiro hoje nós não vamos deixar ele nem almoçar fazer nem hora de almoço aqui quando o camarada está pronto para fazer o filho, para o negócio adiantar para a minha embarca, a boi não tem tempo de almoçar não tem nem tempo de almoçar e se almoçar a cinta não a nossa tem que trabalhar com a boca é por isso que o capinteiro tem que vir trabalhar e o dia ser mesmo caro aqui o que importa é nós ganhar os dias e eu vou falar com você o capinteiro também ele trabalha mas ele capreja no preço você está cobrando quanto mesmo no dia de serviço? aqui nós estamos quase embarados acho que não dá para nós combinar uns 300 o preço dele é 300 reais para fazer uma cancela mas ele vai ter que fazer duas vai sair um precinho bem salgado eu quero você pagar um filho caro e ser um filho bem feito e que você fica aí marrando corda para sair de serviço de cancela aqui tinha aqui quer ver eu vou mostrar você qual é a cancela a cancela do homem que ele está amarrado aqui aí ó está vendo? não tem bala com a corda não tem que fazer uma coisa certa não tem lógica mesmo aí ele falou certo mesmo eram as cordas amarradas aqui nesses pau esses pau que estava se vindo estava se vindo de cancela aí a gente contratou o capinteiro o capinteiro já tinha aí ele estava fazendo a cancela aqui para nós fazer de esconder dinheiro rapaz está cheio da verba aí guardado de baixo do travesseiro e outra também ele é zoado ele não garra não ele não garra não vai ficar com nós aqui ó meu Deus do céu aqui é nós vai ficar bom não vai Zé Pintinha? aqui a nova é 10 isso é coisa rápida vai ficar boa a cancela aí eu quero ver aqueles bois que estão quebrando elas aí a gente vai embarcar eles aí vai ficar o serviço bem feito aqui o que vai ficar aí eu garanto comenta aí gente no vídeo aí pode criticar pode falar coisa boa também nós estamos aqui preparados para tudo para crítica para elogio nós não temos isso não e os bois estão presos e os bois estão presos chegou chegou mais um ajudante ali eu quero ver se não daqui para 5 horas daqui para 5 horas não tem cancela pronta nós temos que embarcar esses bois até 5 horas olha o fazendeiro ali chegando ali deixa o boi na área dinheiro aqui está sobrando aí o ajudante o ajudante o ajudante foi lá no cipuau pegar aquela arca ali para cortar os ferros olha ele aí chegando aí olha aí viu você foi aonde buscar essa serra aí lá no cipuau quantos quilômetros tem daqui lá 6 quilômetros acho que essa base dinheiro não é enrolar demais olha aí o fazendeiro de Adão e o funcionário está aí chamou chamou trocando umas ideias aí de noite eu liguei para você não não aí ele está indo ali agora almoçar ele está querendo um franguinho um franguinho caipira e outra coisa já casei que você for na cidade você tem que falar alguma lama de serra para mim porque não tem perdão isso é caro uma lama de serra daquela lá e o você já quebrou eu vou falar com você vai quebrar e o capinteiro aqui é exigente exigente quebrou uma lama de serra dele aqui e ele está cobrando aqui olha do fazendeiro o cara trabalha mas quebrou a ferramenta dele ele cobra do patrão não tem que pagar não pode não tem negócio de não para ver se nós cabra esse negócio que o dia já está feio e meu prazo aqui também é pouco é só hoje tem que compromisso mais se fazer as duas cancelas minha emprestada é minha obrigação eu vim agora essa daqui é o seguinte não vou responsabilizar não que diz que é nil de 200 que vai fazer fazer está indo almoçar pessoal e ele é barulhento é Zé Pintinho o nome dele ele falou que diz que não quer para arrumar é aqui você está conversando demais e os bois está aqui presos tem que fazer essas cancelas que 5 horas o caminhão vai embarcar os bois almoçar lá olha aí pessoal a boiada está aqui presa aqui olha aí a boiada vai para viajar isso aqui é só os restos que os outros bombeiros estão todos lá na manga para você ver os outros bancos estão todos lá dentro do código você trazer os outros aí eu vou te contar aqui essa casa não pode nem mexer aqui perto não fazendeiro chamou ele para vir arrumar essa rede de luz para ele aqui é a titulação da escala do homem se uma coisa der eu vou te contar eu vou te contar eu vou te contar A CIDADE NO BRASIL